Desta forma, eu, o espírito da floresta no filme, é a representação deste conhecimento que por vezes se encontra adormecido dentro de nós mesmos, aquele sentimento que nos diz que fizemos errado, ou que também nos faz parar para pensar e por vezes nos ajuda a mudar de opinião, simplesmente para que assim possamos enxergar com um olhar mais correto e mais humano, portanto, a vida sim é feita de grandes obrigações e ensinamentos que por vezes ficam enraizados em nossas mentes, e isso não é culpa de ninguém, simplesmente aprendemos primeiro as regras, sejam elas as mais rígidas e que por vezes nos farão parecer duros e até mesmo sem emoção ou empatia, mas em cada um de nós existe muito mais do que isso, existe uma pessoa leve e que mesmo que ainda não se desprendeu dessas amarras, certamente o fará, passando a ver a vida de uma forma mais leve, livre, cheia de vida, cores e natureza. Você passará a gostar do ar fresco, do cheiro da chuva e até do céu azul, deixará de reclamar dentro e achar que as obrigações são o que te ditam a vida, porém agora você poderá ir ainda mais longe, mas você finalmente verá o mundo como ele realmente.